Vamos fazer agora uma operação kamikaze Tomar um... De banana, pô Deve ser de banana, né? Não, é de morango, cara Eu sei, cara, uma banana Tem uma banana aí desenhada Mas é pra ser de melancia, pô Pois é, vamos ver aqui Vamos lá Olha, tá fazendo 15 segundos 14, 13 12 10 9 O Caco pegou esse aí, ó 1 2 1 0 Ah, tchan tchan É quente o bagulho? Não, é gelado E aí, Caco? Cara, bagulho é bom O bagulho é bom mesmo Bom? Ah, é água com banana, mano É uma merda Não é horrível, tá ligado? Quer ir, Montanha? Não, obrigado, Caco Na volta... Suco de banana Suco de banana Suco de banana Japonês Japonês Cozo de banana